Bom, batendo do BDA, estou aqui com o Serjão, na MG Freys, na estande da MG Freys, acabamos de trocar ideia ali, vai ter lançamento para peças de caminhonete de suspensão da MG Freys, qualidade, assim, lá em cima, lá no alto. Serjão, obrigado, cara, por receber a gente com carinho aí, show de bola. Foi um prazer, Netão, foi um prazer receber você no estande, a gente se conheceu aí faz um tempo, fizemos uma live e foi um sucesso, e por aí a gente vem conversando, o cara parceiro, sério, te acompanha os vídeos e tem muita gente que aparece por causa dele, acabamos de fechar essa parceria, estou muito feliz por ser o marketing da empresa, a MG vem só crescendo, Mas queria agradecer também, Netão, e todos que acompanham o canal e prestigiam a marca MG Freys. Show de bola, guerreiros, ó, é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês aqui, o padrão de qualidade da MG Freys, cara, é esse aqui, olha isso aqui, estão vendo? Olha o acabamento, as pinças de freio é nível original, certo? Nível original. E aqui, agora, Serjão, a MG tem o e-commerce, certo? Certo. No site da MG Freys? Exatamente, a gente tem a loja online no site da MG Freys pra atender alguns clientes que às vezes não conseguem a peça ou estão com mais pressa, né? Com todo o estoque pronto pra atendê-los. Show de bola, então, guerreiros, pessoal aí de todo o Brasil que precisa de MG Freys, fala, né, não tô achando, a gente vai ter o e-commerce deles aqui, vai ter o cupom da Águia, vai ter tudo lançado certinho, vocês vão poder comprar com desconto, com essa qualidade aqui. Serjão, e pra esse ano aqui, qual que é o lançamento de peça que você... planejamento? Qual o peça, e pra esse ano, qual o peça que vão ter planejamento de lançar, lançamento de... novidade pra esse ano? Novidade, a gente tem uma só novidade que é o conjunto de freio de F350, F4000, das modernas. Conjunto de freio completo, exatamente esse, esse aqui também, é o da F350, das modernas, de 2014 em diante. Tem algumas novidades aí que estão no forno, que a gente está desenvolvendo junto com o Netão aí. Tem uma D20 de revisão lá agora, e esse cabo de aço estava montado pra cá, até no vídeo eu explico. Aí tem essa parte de MG Freys, e eu falo, ó, o cabo de aço passa aqui, ó. Aqui, guerreiros, ó, esse conjunto aqui, ele vem assim, com espelho, dessa maneira, esse mecanismo? Completinho. Sensacional, sensacional. E também, bom, mais pra frente a gente fala dessas outras peças, né? Vamos deixar... Vamos, tem muita coisa por vir agora com essa parceria nova. Beleza, então. Serjão, obrigado. Cara, foi um prazer. Foi de bola. Então, guerreiros, aqui na MG Freys, segundo dia Tomec, estou aqui muito feliz aqui, pessoal. Tem uma novidade da MG Freys pra vocês, mas tem uma novidade. Calma, deixa acontecer. Já acompanha o BDA 4x4, que senão vai ficar impossíveis quando chegar. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Letão. Muito obrigado. Falou, tamo junto. Guerreiros, não vamos embora da MG ainda, não vamos. Retomando o raciocínio, eu vi umas peças incríveis aqui, eu olhei assim, eu reconheci uma peça ali e falei, não, eu tenho que mostrar. Mas antes, eu vou ensinar vocês a navegarem pelo site da MG Freys pra facilitar na hora que vocês quiserem comprar a peça pelo e-commerce TMG. Beleza? Então, esse ano aqui, gente, vai ter lançamentos de peças que eu pedi aqui. Eu vim pedir peça aqui pra gente, qualidade de MD Freys, suspensão e freio. E vocês vão poder comprar essas peças que eu aplico na oficina através do site da MG. Show de bola, Serjão? Vamos lá então, pessoal. Seguinte, Netão, ó. Site da MG, www.mgfreys.com.br. Pra facilitar a sua busca, aí você só vem em produto. Você pode escolher por marca ou selecionar a categoria. Às vezes você tá na dúvida do que você tá precisando. Por exemplo, o Netão falou, pô, tem Toyota Bandeirante. A gente tem uma área especial pra Toyota Bandeirante aqui, ó. Diversos. Opa, aqui, ó. Ah, você tem uma aqui no produto, você tem uma área de Bandeirantes. Olha isso aqui, ó. Diversos para Toyota Bandeirante. Buscar. Tá pronto. Aqui você pega a aplicação e os códigos dos produtos. E, Rios, olha isso aqui. Olha a quantidade de peças que a gente tem pra Bandeirantes aqui. Olha só, para aqui nessa aqui. Vou mostrar uma ali. E, Rios, ó, a junção do eixo dianteiro ali, aonde vai os rolamentos do munhão, cara. Que aqui, ou seja, essa peça aqui, ó, com o tempo, ou ela empena aqui, ou desgasta o berço do rolamento. Entendi. Então você vai no torno, tira a caixa do fora, solda, coloca aqui no torno e estão cordão de solda aqui. Sensacional, cara. Peça fabricada na MG Freys. Guerreiros, e aquilo que eu falo para vocês, o orgulho de ser indústria brasileira. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem uma Hilux, só vim produtos... Muito obrigado. Já tem aqui, ó, Hilux... Buscar. Todos os produtos que nós temos para Hilux. Reguladores, jogo de mola, regulador de freio automático. Olha, o reparo da pinça que eu já ensinei vocês instalarem. Reparo da pinça, que já tem vídeo no canal, né, Netão? Tem. Sapata. Temos novidades por vir também, né, Netão? É, vamos deixar chegar. Vai ser top, hein, Guido? Esse ano aqui eu estou impossível com a MG. Pinça de freio para Hilux, aro 16, 17 e 18. Então é muito fácil. Beleza. Aqui não está o e-commerce, Guido, mas vai estar... Se você quiser comprar para pesquisar código e navegar, é só pegar o código aqui, por exemplo, o A1002, entrar na loja online, digitar o código e finalizar a compra. Mandamos para o Brasil inteiro. Show de bola. E vai ter o cupom de desconto agarrado na orelha. Mas vamos lançar em breve. Vamos lançar em breve. Exatamente, exatamente. Peguei essas peças de troller aqui. Olha a qualidade dos protetores de troller que a MG lançou aqui. Olha isso. Esse aqui é um protetor para os trollers a partir de 2015 até 2020. Eles são os protetores inferiores. A gente vende ele completo. E vai desde a parte traseira até a dianteira. Aqui é o do cárter. Protetor de sensor. Tudo fabricado na MG Freios. Sensacional, guerreiros. Então, o pessoal do troller, o pessoal da trilha aí, procura. Quer uma pesquisa de qualidade? Cara, eu estou vendo aqui. Olha isso aqui. É prova de bala. É Kevin lá. É prova de bala. Guerreiros, eu quero mostrar ali, aquela junção ali da Bandeirantes. Olha essa junção aqui. Olha essa peça. Olha ela aqui. A peça real aqui. Olha a qualidade, certo? Bandeirantes e junto com essa outra peça. Essa aqui é a do munhão. Essa aqui é a manga de eixo, vamos dizer assim. Essa entra dentro dessa aqui. Essa junção, ela entra aqui, ela se encaixa aqui dentro. Quais os rolamentos? Geralmente, ou empena ou desgasta ali ou essas roscas, elas espanam com o tempo. Então, troca. Então, Guilherme, olha aqui o que a Bandeirantes tem com a Bandeirantes. Mais peça de troller aqui, não é isso? O reforço do eixo dianteiro. Ele é soldado no eixo. E as cores são essas que vêm? Não, a gente tem várias cores que o cliente pediu. Tem preto, amarelo, vermelho, azul, verde. Olha isso aqui, Guilherme, olha aí. O suporte da Barra Panhard. É tampo só do troller, engate. Engate. O famoso rabicho. E ali é um suporte do estético. Que é isso, rapaz? Olha o pneu de caminhão, é isso aí? É, basicamente. Quando os caras for um pneuzão grande, aí, ó, aguenta tranquilamente. Isso, gente. Olha aí. Vai pneu grande com esse pneuzão. Mickey Thompson lá do tamanho do mundo. Sobe três, três polegadas. A MG Freitas tem o kit pronto e freio disso com a bandeira antes? Ainda não. Mas isso aí é surpresa. É, vamos lá, não podia ter falado ainda. Esse é o próximo capítulo aí do seriado. Próximo capítulo. Com o Netão. E eles vão ser o seguinte, vamos encerrar o segundo dia aqui com muita alegria. A gente tinha parado ali, mas quando eu fui tomar algum gás, eu falei, peraí. Eu li essas peças aqui que eu reconheci, eu falei, não, vamos retomar o geocínio. Vamos retomar o geocínio. E vamos falar disso aí. Beleza, então, desta maneira, a gente encerra mais um dia aqui na AgroTomec 2023, junto com o Serjão, junto com o Luizão. Aqui, Luizão, é o nosso vendedor que é atendido. Já manda o alô, pessoal do canal lá. É, muito gratificante, tá aqui com o Netão. Grande parceiro nosso, tá aí com o G3 e Braga Luz. Fala assim, garra na orelha. Fala agarrado na orelha. Você falou meio... Fala agarrado na orelha. Garra na orelha. Então, guerreiros, é isso aí. AgroTomecânica 4x4 e MG Freios. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo dia da Automec, se Deus quiser. Vamos comigo. Aquele... E aquele abraço! É isso aí, aquele abraço!